O Grupo Ultra potencializa negócios que impactam a vida das pessoas. Investimos no essencial. Gás, combustível, conveniência, química, logística, saúde, para você. Em nossa trajetória de mais de 80 anos, nos reinventamos para chegar mais longe. Sempre aperfeiçoando a nossa forma de fazer gestão. Ao longo da história, os movimentos de mudança do grupo foram refletidos na nossa marca. E neste processo, nos aprofundamos em quem somos. Trazendo inovação e movimento. E potencializando o futuro dos negócios. Nós somos o Grupo Ultra. Trazendo em leg touro. Apoio M الع Re contemporary.